O cientista político Gustavo Biscay de Lacerda acaba de lançar o seu quarto livro, Introdução à Sociologia Política. Ele é ex-aluno aqui da universidade, se formou em 2001 em Sociologia e atualmente pesquisa a evasão escolar aqui na UFPEI. Bom dia, Gustavo. Eu queria saber se o seu livro é fruto de uma deficiência no mercado sobre essas produções acadêmicas de Sociologia? Sim, sim. É uma obra que busca apresentar para o grande público, pesquisadores, público em geral, assim por diante. O que é a Sociologia Política? E é uma deficiência mesmo. É o primeiro livro, o primeiro manual de Sociologia Política do país. Então é uma grande obra, é grande, 400 páginas e está aí à disposição para quem se interessar, para pesquisadores e para o grande público mesmo. Todo mundo pode ter acesso ao livro? Não é uma linguagem muito acadêmica? Como o público estéreo também pode adquirir? Bem, eu procurei empregar uma linguagem acessível ao grande público. Claro que não é uma revistinha, não é um gibi, mas passou por revisão, por vários pareceristas e eu procurei adotar um tom mais suave para o grande leitor, para o público leitor, quero dizer. E você também já tem outras publicações, certo? Isso. No ano passado eu publiquei vários livros, dois que ficaram impressos, são uma coletânea, curso livre de teoria política, organizado com professores aqui da universidade também. E é o resultado da minha pesquisa de pós-autorado, que é a Laicidade na Primeira República. E estão disponíveis para quem tiver interesse. Muito obrigada, Gustavo. E quem tiver interesse em adquirir os livros do Gustavo, é só acessar o site da editora Inter Saberes. Muito obrigada, Gustavo.